Eita porra, bom seu menino! Giovana Lopes, agora deu vontade de dançar um shot, viu? E é fenómeno, hein meu pai Tata Lopes? Toma o shot! Ai que vontade de dançar um shot Bem agarradinho te dar o cheiro no cangote Ai que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Ai que vontade de dançar um shot Bem agarradinho te dar o cheiro no cangote Ai que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter A minha vida só tem sentido, amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter A minha vida só tem sentido, amor, se for com você E pra cantar comigo, vou chamar Giovana Lopes Vem dançar esse shot comigo Deixa comigo, meu pai Tata Lopes Ai que vontade de dançar um shot Bem agarradinho te dar o cheiro no cangote Ai que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Ai que vontade de dançar um shot Bem agarradinho te dar o cheiro no cangote Ai que vontade de sentir teu abraço Meu amor, meu amorzinho, me diz o que é que eu faço Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Eu faço tudo por tu Eu faço tudo pra te ter Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Minha vida só tem sentido, amor, se for com você Obrigado.